Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, vou passar um truque legal pra vocês hoje, vocês que não tem conhecimento, mostrando pra vocês como vocês montar uma caixaria de canto, tem aqui a coluna, mostra pra vocês, o primeiro passo é esse aqui, o rapaz vai vir aqui, olha, eu vou montar aqui essa coluna aqui, vocês veem que eu deixei esse ferrinho aqui, pode vir um pouquinho mais perto por favor, pode mostrar bem esse ferrinho aqui, gosta mais por favor, pode vir, isso, ó, esse ferrinho aqui bem visível, esse ferrinho aqui gente, depois de seco, ó, eu posso bater na parede que ela não cai, é por isso que eu ponho esse ferrinho, pra segurar a parede, pra travar a parede, isso aqui é um truque bom, eu ponho de canto, eu venho até aqui assim, uns 20 pra cá e uns 20 pra cá, aqui ó, na hora de eu pregar a parede, de eu furar alguns bloquinhos, não vai dar problema, vamos lá pro vídeo, segura aí gente, que o vídeo é legal, é muito bom mesmo, então é um passo a passo, eu vou montar sozinho porque o meu auxiliar está filmando, eu hoje estou sem tripé, então ele vai ter que mostrar, eu montando essa coluna pra vocês, é cerca de 10 minutos no máximo, monta, o bom é que essa parede está bem alinhada, muito legalzinha, no plume, então está facinho, beleza? Vamos lá! Olha só, aqui ó, aqui eu montei uma cantoneira de 15, ó, 15 centímetros de largura de uma cantoneira, e aqui uma de 30, gente, ok? Legal, legal, então aqui eu vou montar isso aqui, ó, primeiro passo, vou furar bastante, aqui ó, vou furar bastante o lado aqui, ó, no pé da coluna aqui, ó, Zé, pra que é tanto buraco? Porque na hora que eu chegar lá, se um buraco aqui não der certo, uma perfuração, a outra vai dar, então eu tenho como escolher, tá ok? Então eu peguei as duas cantoneiras aqui de 15, agora vou levar lá pra vocês verem, tá bom? Olha só aqui, ó, então eu vou pegar aqui uns arames, ó, esse arame aqui vai aqui por trás do ferro, ok, ó, eu vou fazer assim, ó, vou trazer até aqui uns 20 pra cá, uns 20 centímetros, então eu vou cortar aqui com duas peças, dois arames, pra gente pôr legal, tá bom? Agora o outro, ó, ele vem aqui, ó, vem aqui pra fora, agora é muito fácil, ó, eu venho aqui, ó, encostei a tábua aqui, coloquei aqui os arames, arraba um pouquinho pra mim, por favor, isso, ó, coloquei os arames aqui, ó, eu vi certinho, então eu vou vir aqui, ó, vou vir aqui o buraco, então eu vou pôr nesse aqui e nesse aqui, ó, então eu venho aqui, afasto aqui, ó, eu venho aqui, ponho o arame, o arame um pouco grande, pra você ter espaço, então eu venho aqui, ó, coloquei o arame aqui, ó, olha só, coloquei o outro arame aqui nessa perfuração aqui, ó, agora, ó, o arame dele eu posso fazer isso aqui, então eu vou encostar aqui, ó, e vou vir aqui, então eu vou pôr nessa perfuração aqui, ó, e nessa aqui, ó, ok, então eu vou vir aqui, ó, vou vir aqui, ó, colocar aqui, e vou pôr aqui também, ó, olha como vai ficar legal, gente, é um pouco, meio demorado, mas é rapidinho, olha, então aqui, ó, esse, ó, então, aqui eu vou encostar aqui agora, encostei aqui, ó, puxei esse caramba, com a turquesa, ó, puxei esse aqui, e puxei esse aqui, ó, aqui, rapaz, eu vou mostrar aqui, ó, então eu mostrei aqui, ó, aqui eu vou colar agora, colei aqui, ó, colei aqui, ó, você viu, já ficou a coluna aí, ó, isso, ó, mostra um pouquinho de frente, por favor, aqui, ó, olha só, aqui, ó, então aqui, ó, nesse caso aqui não precisa nem estar bem, o arame ficou um pouco grande, mas se eu não cortar o arame grande, vai dar muito trabalho pra mim fazer isso aqui, tá bom? Olha só, então aqui eu venho aqui, ó, só encostei aqui, os arames lá no ferro, vou mostrar pra vocês como é que ficou lá daqui a pouco, ó só, apertar bem assim, ó, nunca rode o arame, assim, ó, muito, sempre dá uma esticadinha assim, ó, pronto, aqui não vai abrir de jeito nenhum, ó, já colou aqui, ó, o rapaz vai mostrar daqui, automaticamente, já colou aqui, ó, mostra aqui, por favor, aqui, ó, ó, aqui, ó, já colou aqui, ó, ó, colou lá, por quê? A parede tá retinha, tá bom? Vamos lá pro outro lado. Olha só, automaticamente, nesse ferro aqui, ó, sempre nesse de cá pra esticar pra lá, automaticamente, esses dois ferros já estão esticados, então não vai abrir de jeito nenhum, agora vamos por aqui a cantoneira, pra ver como é que vai ficar, tá bom? Aqui, ó, do mesmo jeito, furia os buracos, aqui já vou fazer de outra maneira, vou pôr só um arame, ó, então eu vou pegar o arame lá, eu vou laçar aqui, ó, nesse ferro aqui por trás aqui, ó, vou laçar lá no ferro de trás pra ficar melhor pra mim, ó, sempre naquele ferro lá, então eu vou aqui, ó, no ferro de lá, pra quê? Pra dar uma extensão, se eu pôr nesse ferro aqui, vai ficar muito próximo, então tem que pôr num ferro maior, ó, você viu, esse arame aqui ficou curto, então vai ficar ruim de eu trabalhar, então eu tenho que cortar um maior, tá bom? Olha só aqui, o arame tem que ficar grande, por quê? Eu vou ter que pegar aqui a cantoneira, gente, e vou fazer isso aqui, ó, eu tenho que trabalhar com ela inclinada, então eu tenho que vir aqui, ó, eu tenho que vir com ela aqui, ó, por trás, por aqui, ó, e por aqui também, ok? Então eu vou fazer isso aqui, ó, por isso que o arame tem que ser grande. Agora eu vou encostar aqui, gente, isso aqui, gente, é uma maravilha, sabe? Isso aqui, ah, se eu tivesse quem me ensinasse quando eu tava aprendendo, olha, ó, tô aqui, ó, já colou legal aqui, então é só fazer isso aqui e ficou aí, deixa eu pegar lá uma madeira lá. Olha só, se você tiver uma madeira dessa aqui que tem um caibre quadrado de 5 por 5, você põe aqui, ó, você põe aqui legalzinho que fica até melhor pra você apertar. Ó, o legal é isso aqui, ó, então você vai aqui, ó, apertou aqui, ó, legal. Ó, só, aperta bem apertado mesmo pra não abrir, ó, então, aqui, ó, legal. Esse arame aqui, você sempre entorta pra cá pra não pegar. Então aqui, gente, ó, ficou aqui, ó, ó só como ele tá isso aqui, ó, coladinho, ok? E é porque eu fiz a parede pelo outro lado, você vê que esse lado aqui, ó, esse lado aqui, ela tá meio feia por quê? Porque eu fiz do outro lado, trabalho por um lado, olha, então vamos lá agora. Olha só como é fácil agora. A vantagem é que eu posso bater na parede, ó, a parede tá solta, ó, aqui não tem coluna ainda, ó, mas tá travadinha com o ferro, tá bom? Agora aqui é simples, aqui já tá amarrado, aí eu venho aqui, ó, só pra, ó, aqui embaixo, se você quiser pôr um, também pode, entendeu? Pra reforçar, mas aqui, ó, eu venho aqui, eu venho aqui, ó, eu venho aqui, ó, a vantagem é que eu posso bater legal, não vai cair, ok? Ó, muito bom! Maravilha, né? Agora eu vou pegar três pegas aqui, vamos lá! Olha só aqui, então eu venho aqui, ó, você viu? Posso bater tranquilo, não tem segredo aí, ó, ó, não cai não, gente, entendeu? Tudo isso é aquele ferrinho, agora aqui, ó, aqui também, ó, mais um aqui, mais dois aqui embaixo, vamos lá! Do mesmo jeito do outro lado, beleza? Olha só, então eu vou vir aqui, ó, vou cortar, vou medir aqui o arame, vou deixar só um pouco pra lutar lá, já preguei, já preguei os três pegas do outro lado, então aqui, ó, é só eu pegar aqui, cortar seis arames e pra mim pôr assim, ó, vou pôr assim pra mim, pra mim mudar no ferro lá, no plego lá e apertar por aqui, ok? Olha só, agora eu vou pôr em todos aqui, ó, vou pôr em todos, vou apertar, sempre eu gosto de apertar, aonde não tenha, se eu apertar por dentro do canto, vai ser ruim de eu girar a torquesa, certo? Então eu vou vir aqui, ó, ó só, legal, ó, vou colocar lá, sempre arame com duas peças, muito bom, aqui, ó, legal, ó, então, aí eu vou, lado desse aqui, ó, quer ver, ó, vou mostrar pra você aqui, vou vir aqui, ó, vou dobrar aqui, ó, um pouquinho, fazer um hélio, ó, enroscar aqui, ó, tudinho aqui, ó, aqui é o legal, o legal é que essa perfuração aqui, ela fica rente com a tábua, se ela ficar um pouco longe, você vê que eu quebrei, ó, fica aqui rente, ó, então ela tem que ficar aqui rente com a tábua pra segurar, ó só, muito legal, muito bom, maravilha, né, ó, essa aqui ficou um pouco longe, ó, ficou um pouco longe, então eu vou ter que vir aqui e quebrar pra ficar pertinho da, do, aqui, ó, do prêmio, tá bom? Agora, ó, tá enroscado lá, é só vir aqui, ó, e fazer isso aqui, ó, aí eu pego aqui um pouco longe, e vou fazer isso aqui, ó, vou enrolar, aí eu vejo se colou aqui, ó, então eu tenho que bater pra cá, ó, colou aqui, ó, colou certo, ó, pra amassar aqui um pouco de frente, aqui de frente aqui, ó, aqui assim, ó, ó, eu vim aqui, colou aqui, significa, aí eu tenho que, ó, aperto aqui, ó, apertei aqui, ó, rapaz, a machada ali, ó, ó, apertei aqui, ó, chegou, né, então, esse aqui já não vai mais sair, então eu venho aqui, ó, agora eu venho pra cá, ó, então eu andei aqui, ó, colou aqui certinho, então, ó, colou aqui, bonitinho, aí eu venho pra esse aqui, ó, apertei aqui, ó, e dou mais aqui um pregadinho, o segredo é não pregar esse prego muito antes de regular, depois que você regular, você pode apertar mais ele, que ele vai ficar melhor, ó só, então, é isso aqui, ó, agora eu vou apertar todos, pra vocês verem, isso aqui, gente, é pra quem tá começando, é um truque muito bom, truque não, é um jeito muito bom de fazer, certo, olha, pronto, aqui já apertei, ó, agora eu vou apertar por debaixo, aqui, ó, pra ficar mais fácil de colar, você vai apertando, ó, e vou dar uma espancadinha aqui, ela tava bem encostando, olha só, então aqui eu já, aí eu prego, ó, você vem aqui, pregar depois, ó, pronto, então, tá legal, ó, se você quiser pregar ele pra apertar o arame, também é muito bom, esse arame só põe assim, legal, então, gente, é isso aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, o rapaz vai mostrar aqui desse lado aqui como é que ficou, ó, mostra aqui, por favor, aqui, ó, olha, um pouco mais de dor, olha, ficou coladinho aqui, ó, aqui desse lado aqui, aqui também, ó, ele vai mostrar aqui, ó, bonitinho aqui, ó, pode vir mostrar aqui pra ver, ó, como é que foi isso aqui, ó, ficou coladinho, ó, o importante da parede, gente, olha um pouquinho pra ali, por favor, o importante da parede não é ficar, ficar lisinho assim, o importante da parede é ficar reta, pra nós do reboco, porque esse aqui, gente, o reboco vai cobrir tudo, isso aqui, ó, tem massa, bonitinha, mas o reboco, esses buraquinhos, o reboco cobre, tem pedreiro que faz até buraquinho assim, ó, pra poder fazer uma âncora de, de, no reboco, agora, gente, tá tudo aprumadinho, ok? Então a caixaria aí está legal, ó, olha só, então, tá boa, né? Pra ficar melhor, pra você se garantir, pra ela não abrir nem pra cá, nem pra cá, você vai aqui na massa, ó, você vai aqui na massa do tijolo, ó, você pega um prego aqui, ó, pega outro aqui, ó, esse prego vai servir pra, a tava não abrir pra cá, agora aqui, eu venho pregar outro aqui, ó, do mesmo jeito aqui, ó, na massa aqui, ó, prego outro aqui, nos próximos vídeos, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona essa coluna, agora vem aqui desse lado, vem aí comigo, aproveita e rata esse seu like, se inscreve, entendeu? Indica pros amigos, olha só, gente, como é que ficou isso aqui, ó, ficou legal, ficou legal aqui, ó, pra mostrar daqui do outro lado, mesmo essa parede, eu não tenho, que eu não fiz por esse lado, foi pelo outro lado, aqui ficou lisinho, aqui não ficou lisinho, como é que foi isso aqui, ó, então, gente, show de bola, poucos minutos, a gente já terminou isso aí, tem outro canal muito bom também que eu quero indicar, é o meu também, Robes do Zé, se você quiser ir lá, tem muita coisa boa, vai lá, passa lá pra gente ver, conferir, ok? Um forte abraço, o seu like, gente, é muito importante pra esse canal, esse canal precisa de você, precisa de mais membro, precisa de pessoa, pra ajudar o canal a crescer, o canal crescendo, mais empresa vai ver o canal, vai mandar produtos, e mandando produto pra gente, automaticamente, vocês também, vai ser beneficiado, tá bom? Forte abraço aí, tchau, tchau, fui com a gente!